E se vermelho é quando amor Maconheiro tem os olhos apaixonados De chavô bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado Lá, 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 lá Jaca 4 e 20 abalco, bloca a favela, tá de marrola Fico pousado, insisti, vim na porta E nós de pista dando fogo a de meia alta A gente quer tentar nos parar Lá, 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 lá Jaca 4 e 20 abalco, bloca a favela, tá de marrola Fico pousado, insisti, vim na porta E nós de pista dando fogo a de meia alta A gente quer tentar nos parar É o DJ Pedro e o BDK E se vermelho é quando amor Maconheiro tem os olhos apaixonados De chavô bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado E se vermelho é quando amor Maconheiro tem os olhos apaixonados De chavô bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado Lá, 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 lá É mais um do BDK Força uma conha de verdade Alô, amarelo Alô, magrelo É mais um do BDK Comando, é isso É mais um do BDK É mais um do BDK E mais um do BDK É mais um do BDK É mais um do BDK Comando, é isso É mais um do BDK Obrigado.